Não é de ser nada, pois sempre a madrugada acaba Quando a âmbula se põe o abraço de um vampiro É o sorriso de um amigo e mais nada Não é de ser nada, pois sempre a madrugada acaba Quando a âmbula se põe o abraço de um vampiro É o sorriso de um vampiro que eu pedi E hoje não a encontrei, pois caiu no mar Se apagou Se souber nada Faça-me um favor O milagre que serei Nunca me aconteceu Quem sabe só você Para trazer o que já é mil Brilha onde estiver Faz a lágrima o sangue Que nos deixa de pé Brilha onde estiver Faz a lágrima o sangue Que nos deixa de pé Má 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 Glória aonde estiver Faz a lágrima o sangue que nos deixa de pé